Bom, antes de mais, queria agradecer à DGLABA o convite, ao Pedro também, porque percebi que foi a alma também um pouco deste evento. E queria também fazer aqui um bocadinho de continuação da conclusão que o Pedro, ou das perguntas, ou das propostas que o Pedro deixou no ar, dizendo que nesta mesma sala, há alguns anos atrás, o Francisco está aqui que não vai deixar mentir, algumas entidades ligadas ao património tiveram essa discussão, ou seja, tentar perceber quais os problemas comuns de cada um dos patrimónios dessas entidades, perceber conceitos comuns, padrões comuns, para possivelmente poder encontrar então uma estrutura comum de património setorial, que poderia ser um repositório digital de todo este património. Eu pessoalmente acho difícil, tendo em conta que cada instituição é uma instituição, tem os seus momentos, tem as suas urgências, tem as suas oportunidades, e portanto julgo que torna-se difícil conciliar tudo isto em todas as organizações, embora, obviamente, que se calhar daí viria grande ganhos de escala e de economia de recursos, como é óbvio. Bom, eu apresento-me, sou o Rui Machado, sou subdiretor da Cinemateca Portuguesa, eu não, na minha apresentação não vou apresentar a Cinemateca, julgo que será um organismo publicamente conhecido, mas em poucas palavras digo que é o organismo do Estado responsável pela salvaguarda de todo o património cinematográfico português, e pela divulgação da história do cinema mundial. Aqui o que nos toca mais falar é um pouco sobre a salvaguarda do património cinematográfico português, e também um bocadinho o status quo relativamente a esta questão da preservação digital. Devo dizer, como alguém aqui disse, que há pessoas que ainda têm uma mente analógica, eu tenho uma mente um bocadinho analógica ainda, eu estou habituado e comecei a trabalhar na Cinemateca com o património analógico, e para dar-me uma pequena ideia, julgo que isto também será conhecido, o património cinematográfico começou por ser completamente analógico, e teve mais de 100 anos analógico. Portanto, o património digital cinematográfico é relativamente recente, eu diria que tocou no século XXI. E portanto, as cinematecas têm neste momento um grande problema pela frente, que é, têm diferentes tipologias de património que necessitam de regras e de conceitos de preservação completamente diferentes. preservar uma obra nascida em película cinematográfica, conservar esses suportes e preservá-la nessa película, requer determinados conhecimentos, uma obra digital requer outros conhecimentos. E portanto, obviamente que as cinematecas hoje têm esse grande problema. Portanto, é um pouco o que eu estou aqui a dizer, ou seja, os arquivos das cinematecas, essencialmente, são constituídos por filme, portanto, 100 anos de filme, vídeo, também, obviamente, e os tais zeros e uns, que é o património digital. Imagem e som, também. Portanto, vamos ao filme. O Sr. Frank Capra, o Sr. Eisenstein e o Sr. Paulo Rocha, como se vêem, embevecidos a olhar para uma película cinematográfica e não para um disco. Bom, relativamente ao filme, portanto, só para dizer que houve três suportes de película ao longo da história. O nitrato celulose, que foi o primeiro suporte produzido em 1896 e que durou até 1950 e é conhecido para além da grande beleza da imagem que era registada nesse suporte, era conhecido pela sua grande inflamabilidade e que foi responsável por inúmeros incêndios em salas de cinema ou em arquivos. E, por essa razão, surge o acetato em 1950 para substituir este suporte inflamável por um suporte não inflamável, sendo certo que já havia película de acetato antes de 1950, mas não em 35 milímetros, que é o formato profissional, mas em formatos mais pequenos. E, por fim, surge também o poliéster. Curiosamente, do nitrato para o poliéster, a perecibilidade química aumentou. Ou seja, o nitrato talvez tenha sido o material mais resistente ao tempo do ponto de vista de degradação química. Também temos emulsões diferentes, negativo, intermédios, positivos. Portanto, ali são dois... Isto são imagens do Atto da Primavera, de Manoel de Oliveira. Aquilo é um pequeno xerto, são dois fotogramas, da cópia que as pessoas viviam no século passado, na sala de cinema. Portanto, a imagem e este risquinho que está aqui ao lado é o som. E, portanto, estamos a falar em cor, mas também há preto e branco. E, apesar deste preto e branco fazer parte desta cadeia cor, uma vez que era a separação de cores. Mas, portanto, isto também são as emulsões e as diferentes emulsões que existem num arquivo fílmico. Depois, os formatos também. Desde o pequeno formato, muitas famílias têm filmes naqueles pequenos formatos, em casa, se tiverem entregue na Cinemateca, que nós conservamos. Super 8, 8 milímetros, o 9,5. Depois, a partir do 16 milímetros, já há produções profissionais, filmes profissionais e filmes de produção. O 35 milímetros, que é o standard. E depois o 70 milímetros. E há muito mais formatos ao longo da história do cinema. E, portanto, o arquivo também é isto. é registar e guardar e conservar todos estes materiais fílmicos em diferentes formatos. Ora, isto implica um grande problema de digitalização, porque cada filme é um processo de digitalização. e que necessita de passar por todas estas fases. Desde a verificação e a reparação dos originais em película, que podem estar em muito bom estado de conservação, como podem estar em muito mau estado de conservação. A comparação dos diversos materiais, uma vez que poderão existir materiais incompletos, que depois têm que ser comparados com outros materiais do mesmo filme. A limpeza, obviamente, antes da digitalização. O scanning, que é a passagem da película pela máquina que faz a digitalização. Depois, restauro digital, se for feito um restauro digital, porque isto também implica recursos. e, muitas vezes, a aquisição de serviços externos, que muitas vezes não temos orçamento para isso. É a talonagem digital, que é um bocadinho a escolha das luzes e das cores, plano a plano, na cópia final. Depois, a produção da nova matriz digital. Portanto, já estamos a falar num formato digital e não num formato fotoquímico. E as novas cópias. E a ironia das ironias. O que é que acontece muitas vezes, especialmente nas grandes produções, porque isto é um processo caro, esta digitalização com o restauro digital acaba na produção de um negativo em película. E isto julgo que é a derrota do digital perante o analógico, uma vez que é a garantia de facto que a película cinematográfica conservada num local com condições de climatização apropriadas vai durar muito mais tempo do que eventualmente uma cópia digital que tenha sido produzida desta digitalização. Deixem-me dizer também, eu não pus aqui, mas obviamente que a digitalização para nós, no que diz respeito ao património fotoquímico, portanto analógico, não é a primeira etapa. Eu diria que é talvez a última etapa da salvaguarda deste património, que passa pela conservação dos elementos originais, através de construção de cofres climatizados com baixas temperaturas e baixas umidades relativas, que são as condições ideais para conservar ao longo do tempo estas películas, e pela preservação fotoquímica desses elementos, ou seja, produzir novos elementos em película para que haja uma cadeia de preservação em película, acabando também com cópias em película. Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, ou seja, nós pretendemos ter sempre uma cópia do formato original do filme, em como ele foi produzido, se foi 35mm, se foi 16mm. Agora, mesmo tendo uma cabeça analógica, eu faço parte da direcção da Cinemateca, que tem que ter também uma preocupação de divulgação deste património. E hoje, é claro que se nós fechássemos, ou se nós terminássemos o nosso trabalho na produção de novas cópias em película, todo este património era visto por muito pouca gente. E, portanto, obviamente tem de haver também um papel de digitalizar todo este património fotoquímico para que ele tenha maior visibilidade, maior acessibilidade. Mas, para nós, a digitalização tem esse conceito, acessibilidade, não preservação. Portanto, aquelas etapas, schematicamente, é isto que está aqui desenhado. Portanto, imaginando que nós temos aqui a película que vai ser digitalizada, ela é digitalizada num equipamento parecido com este. Depois, é produzido um fecheiro por cada fotograma, um fecheiro DPX, para cada fotograma digitalizado. Depois, ele, obviamente, que é trabalhado, o fecheiro, já não a película, é trabalhado digitalmente no restauro e também na correção de cor. E depois, os fecheiros finais já trabalhados, são guardados em tape. Nós também guardamos o fecheiro que saiu do scanner sem tratamento. Por fim, podemos fazer aquelas quatro tipos de saídas. Ou uma cópia de ECP, que isto não se percebe bem, mas é um disco rígido, e é isto que passa hoje numa sala de cinema. Pode ser uma edição DVD, pode ser um fecheiro que passa num streaming ou mesmo numa televisão, e, a ironia das ironias, pode produzir-se um novo negativo. Devo dizer que, para uma longa metragem, 90 minutos, cor, partindo-se do negativo original, e se for digitalizada 4K, estamos a falar numa produção à volta de 10 terabytes por filme. Toda esta informação. Juntando tudo isto, portanto, um backup dos DPX originais, e depois um backup de todos os DPX já tratados após a intervenção digital. Portanto, estão a ver o problema que a Cinemateca tem. Portanto, alguns dados. Portanto, o universo do cinema português, por mais razões, é pequeno. Portanto, ao longo da história do cinema em Portugal, não se fizeram mais do que 1.100 longas metragens. E, se calhar, nos Estados Unidos ou na Índia, deve ser um dado de 3 a 4 anos de produção. E temos estes mais de 14 mil curtas metragens, o que equivale mais ou menos a 5.150 horas, o que, se nós digitalizássemos daquela forma que estamos a falar, porque muito deste património ainda não está digitalizado, estamos a uma estimativa de 36 petabytes. Portanto, informação legada. O que temos hoje digitalizado em 4K, ou 2K, ou 4K, obras cinematográficas nativas em película e vídeo, à volta de 350 terabytes, mas, obviamente, com um plano de digitalização, esta informação não vai parar de crescer. Mas também temos este drama, que são as obras cinematográficas nativas digitais, como já se falou. E essas, sim, não têm rede. É que os filmes que estão a ser digitalizados têm rede. Temos os negativos muito bem conservados no cofre. Portanto, eles não vão desaparecer. Agora, estes filmes que nasceram digitais, esses, sim, não têm rede. E esses têm que começar a ser preservados digitalmente. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós não podemos esperar pela solução ótima de, setorialmente, reunir aqui um conjunto de entidades que consigam e que trabalhem em conjunto para se fazer uma estrutura. Temos que criar a nossa estrutura. Neste momento, nós candidatámos a um projeto Sama 2020. Estamos a aguardar pelo resultado, para criar a nossa estrutura de arquivo digital. que, acima de tudo, e julgo que já se falou um bocadinho aqui em alguns dos conceitos ou das necessidades, portanto, tentar-se que seja autossuficiente na capacidade de armazenar e gerir conteúdos digitais, que tenha escala, como é óbvio, não fazer tudo na mesma altura, criar uma infraestrutura técnica que permita explorar novas formas de disponibilização, interoperação, já se falou nisso também, ter atenção à integração com projetos e investimentos já realizados e tentar basear-nos em soluções em estándares abertos e componentes open source. Portanto, eu vou terminar com o desenho em papel ou em slide do nosso arquivo digital. Há coisas aqui que eu tenho dificuldade em explicar, eu tenho uma cabeça demasiado analógica, mas basicamente dizer que é uma estrutura mista em que vamos armazenar a informação digital em disco e em tape, obviamente que vai ter um sistema de gestão de toda essa informação, depois terão algumas camadas que vão trabalhar tudo o que tem a ver com metadados, a preservação digital, e depois terá, obviamente, uma consulta externa, porque, vamos lá ver, cada obra, quer seja digitalizada ou digital, poderão existir fecheiros originais e depois fecheiros derivados para consulta. Portanto, tudo isto depois há de ser gerido pela tal infraestrutura, obviamente com rede e depois gestão e monitorização. Tudo isto ainda está no papel, esperemos que seja uma realidade a muito curto prazo. Mas, mais uma vez, respondendo, queremos criar esta estrutura que depois seja facilmente adaptável a uma estrutura maior e eu acho que essa é a boa ideia, era tentar criar um conjunto de entidades que tenham património digital e que pudessem eles próprios criar uma estrutura toda ela maior, não sei se em que lado, ou criar mesmo a própria estrutura gerida por todo este conjunto de entidades, acho que ganharíamos todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.